Um rapaz de 18 anos, ele foi assassinado no bairro Novo Tempo, em Timóteo. O corpo de Águo Monteiro Pereira foi encontrado próximo a uma moto. Um adolescente foi apreendido. O Marcos Lessa vem contar pra gente se a apreensão desse adolescente, se seria o autor ou não. Você vai falar sobre isso, Marcos? Por favor, boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Pois é, a semana começa com homicídio aqui na região do Vale do Aço, mais precisamente no município de Timóteo. Iago Monteiro Pereira, de 18 anos, foi encontrado morto na rua Cosmos, no bairro Novo Tempo, bairro em que ele residia na cidade. Segundo a polícia, o corpo dele foi encontrado ao lado de duas motocicletas que foram furtadas na madrugada de sábado para domingo. Esse furto, segundo a PM, foi praticado por Iago e também por um amigo dele, um adolescente. Esse adolescente, Nico, foi apreendido, encontrado pela polícia durante a abordagem. Ele disse para os militares que Iago e ele estavam em um evento na madrugada de sábado para domingo. E ali por volta de 5 horas da manhã, para retornar para casa, olha só, eles furtaram motocicletas. Portanto, cada um conduziu o veículo pela rua Cosmos e no momento em que passava pela via, eles foram surpreendidos com um indivíduo que passou em uma outra motocicleta e começou a efetuar disparos contra eles. Um dos disparos, vários disparos na verdade, acertaram Iago, que foi atingido na região do ombro e também pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O adolescente, amigo de Iago, correu, conseguiu fugir e fugiu dos disparos na rua Cosmos. Como eu disse, esse adolescente, durante rastreamento pela PM, foi encontrado e apreendido. Agora, o autor desses disparos ainda não foi encontrado e também a motivação da autoria desse homicídio ainda é desconhecida pela polícia. Os militares não sabem se o furto dessas motocicletas está atrelado a esse homicídio ou possivelmente outros crimes que foram cometidos por ambos, Iago e também pelo seu amigo, esse adolescente que foi apreendido. Nico, eu volto com você. Saber, né, Marcos, com esse emaranhado de informações a respeito de vida passada, né? Ah, tem passagem por isso, responde por isso, aquilo outro. Aí, na hora de definir uma motivação de crime, a polícia não pode descartar nada e nem afirmar nada. Tem que aguardar tudo, né? Aí, depois de apurar tudo, aí vai descartando uma por uma até chegar na real. E essa pessoa apreendida é fundamental, né? Alguém que tenha visto, claro, né? Imagem de circuito de segurança ali, de área externa de algum comércio ou residência. Tudo isso vai ajudar a capturar primeiro quem é ou quem são os autores, né? A partir disso, aí entrevistá-lo, né? Entrevistá-lo. Obrigado, viu, Marcos? Paz para Timóteo, Marcos. Misericórdia.